Música A Comissão de Obras da Alerj vai realizar no dia 30 deste mês uma vistoria conjunta com a Comissão de Meio Ambiente da Casa, o Instituto Estadual do Ambiente, a Concessionária Águas de Niterói e Ambientalistas na Lagoa de Itaipu. A informação foi confirmada durante a audiência pública da comissão que debateu o assoreamento do sistema lagunar da região oceânica de Niterói. O encontro, que aconteceu no dia do aniversário de 448 anos da cidade, também contou com a entrega da moção de aplausos pelo deputado Coronel Salema para o ambientalista e líder comunitário Roberto Marins. É uma honra muito grande nesses 40 anos de luta pelo meio ambiente em Niterói, em vários municípios do estado, né? Essa homenagem que está sendo prestada para mim, para o GAP, para todos os nossos ambientalistas, né? Pelo Coronel Salema e pela Alerj. Eu fico muito agradecido e com muito orgulho que eu recebo essa homenagem. E hoje no dia do aniversário de Niterói, né? É verdade. Niterói fazendo aniversário, espero que a gente possa receber um presente maior que seria as nossas lagoas sendo revitalizadas e a gente ter a nossa área de proteção ambiental protegidas. Durante a audiência, o deputado Flávio Serafini, morador de Niterói, destacou algumas ações urgentes para preservar o entorno da Lagoa de Itaipu. Entre elas, obras para renovar a troca de água da Lagoa, vistorias para acompanhar o processo de despejo do esgoto e a pressão da especulação imobiliária. O parlamentar também destacou o projeto de autoria dele em conjunto com outros deputados, que inclui o entorno da Lagoa de Itaipu no Parque Estadual da Serra da Tiririca. A gente tem que conter a pressão que está tendo para cima da Lagoa, porque cada vez que ela seca, a gente tem uma ocupação se aproximando mais do espelho d'água e temos, inclusive, que retomar a legislação que defendia o entorno da Lagoa, como a gente tem aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei 278 de 2015, que é uma área que estava incorporada ao Parque da Serra da Tiririca, mas que por uma decisão judicial foi desincorporada. Isso só pode ser resolvido com uma nova legislação sendo aprovada. A gente tem dois projetos protocolados em defesa das lagoas, que um é o tombamento da Lagoa de Itaipu e o outro projeto também é o tombamento da Lagoa de Piratininga. Outro projeto importante são a defesa dos manguezais, a proteção dos manguezais, que é o principal sistema, o coração de qualquer lagoa e de qualquer projeto, de qualquer sistema lagunar no nosso estado. O representante da concessionária Águas de Niterói, responsável pelo tratamento de esgoto e distribuição de água na região, falou sobre os investimentos realizados pela empresa, que vem recebendo inúmeras críticas sobre os serviços prestados à população. Nós já investimos aí um bilhão de reais desde o início da concessão, em 1999, já foram 21 anos de investimentos. A região oceânica de Niterói não tinha saneamento básico, a água era de fonte alternativa, o esgoto era lançado, enfim, utilizavam-se meios alternativos de tratamento, fosso e filtro. A água de Niterói chegou e estendeu a rede coletora de esgoto em toda a região oceânica, construiu duas estações de tratamento nível terciário, em pleno funcionamento. O presidente do INEA firmou o compromisso de atender, mesmo que emergencialmente, o desassoreamento do canal de Itaipu. Eu vou conversar com o nosso secretário, Tiago Pampolha, que acabou de votar da COP, que assumiu um compromisso importantíssimo, que é o aumento da cobertura florestal do nosso estado do Rio de Janeiro. Não poderia deixar de falar sobre isso, que é na vanguarda do movimento ambientalista nacional. E a gente vai tentar mudar a programação de máquina para ver se a gente consegue atender o mais breve possível, quem sabe ainda esse ano, um desassoreamento do canal de forma paliativa, enquanto a gente estuda as soluções definitivas para a região. Está um convênio do estado com a prefeitura de Niterói, que infelizmente a prefeitura não exerce seu poder mesmo de realizar as obras devidas. E com isso também impede que o estado os faça. Mas a gente teve aqui um compromisso hoje do presidente Filipe, do INEA, que compareceu aqui junto com o representante da Águas de Niterói. Eu acho que agora vai vir alguma coisa boa aí, que nós já pressionamos também o governador do estado. O governador Cláudio Castro comprometeu também em olhar com bons olhos lá, fazer uma reunião com o prefeito de Niterói, para que alguma coisa seja feita. Não interessa quem vai cumprir. O importante é que a obra seja realizada.